Bahia e Vitória fazem a primeira partida da final da Copa Nordeste. Hernandes de cabeça faz Vitória 1 a 0. E Hernandes de novo, agora ele dribla o goleiro e marca 2 a 0. O Vitória pode perder o segundo jogo por um gol de diferença que leva o título.